Eu sou Aristides de Ataíde Neto, e interessante, quando eu recebi este convite do Dr. Ribas para vir prestar um depoimento sobre a minha vida, sobre fatos da minha vida, sobre o transcurso de minha vida, me ocorreu alguma coisa curiosa e jocosa. Eu aqui, em 30 minutos, vou discorrer sobre 74 anos de vida. Então eu me questiono, será que a minha vida toda só vale esses 30 minutos? Mas vamos lá, falando desses 74 anos de vida. Para poder fazer uma exposição melhor, eu resolvi dividir a minha vida didaticamente em várias etapas, em várias fases. Começando pelo meu nascimento, família de meus pais, depois a infância, adolescência, juventude, idade adulta, idade madura e o momento que eu vivo atualmente. Começando com dados pessoais, eu repito que eu me chamo Aristides de Ataíde Neto, sou filho de Aristides de Ataíde Júnior e Maria do Nazaré Chaves Ataíde. Os pais de meu pai, Benedita Taborda Ataíde e Aristides de Souza Ataíde. Os pais de minha mãe, Rosa de Carvalho Chaves e Antônio Augusto de Carvalho Chaves. Tive uma infância não totalmente cercada pelos meus avós, que faleceram muito cedo, mas com lembranças dele, lembranças do que foi a vida dos meus avós paternos, a vida do que foi a lembrança da vida dos meus avós maternos. e a projeção que sempre tiveram na vida social, política e empresarial do Estado do Paraná. Como exemplo, eu cito Antônio Augusto de Carvalho Chaves, meu avô materno que foi interventor do Estado do Paraná. Sou parte de uma família de sete irmãos, sete irmãos, os quais têm as diferentes profissões e tenho três irmãs, quatro irmãs casadas, com uma porção de sobrinhos que eu os tenho e tenho também, tenho dois casamentos na minha vida. Um com Maria Lúcia Locker de Ataíde, que muito cedo faleceu, e o segundo casamento, que me deixa muito feliz, nos dias de hoje, com Elizabeth Melo Leste de Ataíde. Deste segundo casamento, vieram três filhas. Eu não as chamo de anteadas, mas chamo filhas. E dessas filhas, mais cinco netos. Dos meus filhos, eu tenho também cinco netos. É, retifico, eu tenho seis netos, filhos de minhas filhas, filhas de Elizabeth. Temos uma vida muito tranquila, uma vida muito feliz. Isto se refere a dados pessoais. Lembrando que eu tenho, eu vou consultar, lembrando que eu tenho somente 42 sobrinhos, o que é um número bastante considerável. Sobrinhos, os quais temos a melhor convivência. Tenho esses dados rápidos a respeito de minha infância e de quem eu sou. Agora, repito o que eu disse em 30 minutos, falar de uma vida de 74 anos até soa de uma maneira estranha. Mas, vou repetir o que eu disse anteriormente, que a vida da gente, na realidade, resume-se a poucos minutos. Eu tenho a minha infância, que foi uma infância muito alegre, muito feliz, tendo meus estudos primários, tendo sido feitos no colégio, na escola, dona Lulu, era dona Lulu Sayler, da qual grande parte de homens públicos, paranaenses, de figuras conhecidas, foram alunos também. Saindo da escola dona Lulu, eu fui para o colégio Santa Maria, onde estive até o terceiro ano do científico, na ocasião correspondente, o médio dos dias de hoje. Saindo do colégio Santa Maria, eu ingressei na faculdade de Direito e na faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná e na de Direito, na Uni Curitiba, em 1960. Cursei o curso de Direito e o curso médico simultaneamente, tendo me formado, em 1965, na faculdade de Direito de Curitiba, em 1964, na faculdade de Direito de Curitiba, e em 1965, na faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. Destaque na minha vida de acadêmico de Direito é que fui orador da turma frente à Ordem dos Advogados do Brasil, quando de nossa formatura. Em que, pese não ter abraçado o Direito, sempre foi um ramo de atividade que me fascinou muito. Tanto é que continuei, fiz e concluí o curso de Direito com alguma facilidade e me foi de muita valia procorrer de minha vida. A faculdade de Medicina, com seis anos, foi a que sempre foi a menina dos meus olhos. E falo da menina dos meus olhos até brincando, porque eu sou oftalmologista. Mas a faculdade de Medicina, onde fiz inúmeras, inúmeras amizades, que até hoje perduram e persistem. Essas amizades sempre foram de grande valia. E nesta faculdade de Medicina, eu tive excepcionais professores, como Joaquim de Batos Barreto, Dante Ramanó, Vitor do Amaral, Aquiles Cole, Barretinho, e assim por diante. Vou parar aqui e não citar mais, porque com toda certeza eu vou esquecer alguém. Mas, enfim, tínhamos um convívio muito grande com os professores e os alunos se relacionavam muito bem. No ano passado, eu completei 50 anos de formado e recebi uma homenagem, junto com outros colegas, que se formaram neste mesmo ano, do Conselho Regional de Medicina, por ter exercido a medicina durante 50 anos sem nenhuma mácula em meu currículo profissional. Uma coisa que realmente me engrandece, porque eu tenho certeza, e aqueles que me conhecem também têm certeza, que eu consegui desenvolver a minha atividade profissional com muito calor, com muito carinho, com muito senso ético, observando todos os princípios hipocráticos. Após a formatura da Faculdade de Medicina, já entro na minha parte adulta. E aí, me exclui-se também a parte social, desde que tive algumas atividades sociais também, e um pouco de parte empresarial. Nesta parte, ainda de idade adulta, sem saída da juventude, eu devo citar o convívio que nós tínhamos em família. Quando passávamos os fins de semana na chácara de meus pais, onde nós tínhamos cavalgadas infindáveis, cavalgadas estas que eu faço até hoje, que sempre me agradaram. Era um convívio muito bom, não só com os irmãos, com os pais, com os avós, com os avós vivos na ocasião, mas também com tios e primos. Tínhamos uma convivência muito amiga, muito agradável, e, por que não dizer, era uma convivência que nos deixava após as férias, principalmente as férias, nós passávamos lá nesta chácara, aqui ao redor de Curitiba, onde hoje é a cidade industrial, eram momentos em que nos deixavam completamente relaxados e pronto para as atividades escolares que, a seguir, existiriam. Falando, falando de minha, de minha juventude, voltando um pouco atrás daquele aspecto didático, eu tenho que dizer que, além daqueles colégios que eu citei, eu tive, fui um aluno, um aluno mediano, nunca fui aluno, passei muito bem no vestibular, mas nunca fui aluno primeiro da turma, mas com uma característica de aprendizado mediano, sem nunca ter reprovado, sem nunca ter tido nenhum ópice na minha formação médica e também na formação de advogado. Eu corrijo advogado, não advogado, de bacharel. Mas, continuando, eu fiz meus estudos nesses colégios citados e como hobbies na ocasião, eu fazia aeromodelismo, me agradava muito e também eu fazia equitação desde jovem, quando montei no círculo militar na ocasião, que tinha um belíssimo picadeiro, coberto, e depois na sociedade ípica paranaense. Aproveitando este gancho da sociedade ípica paranaense, eu já posso ir à parte social, dizendo que na sociedade ípica paranaense, eu tive uma atuação bastante significativa, desde que fui presidente do conselho da sociedade, fui vice-presidente da sociedade e fui presidente da sociedade ípica, sendo que na minha gestão com os demais companheiros da diretoria, nós construímos o picadeiro que leva o meu nome, o picadeiro da sociedade ípica paranaense, que nos permitiu, que permitiu aos nossos cavaleiros, aos nossos conjuntos, cavalos e cavaleiros, em razão do clima ruim, chuvoso de Curitiba, mas, com esse picadeiro, permitiu que os nossos, as nossas equipes se aprimorassem e pudessem competir fora do nosso estado, e assim foi feito e, em razão deste impulso no hipismo, o Paraná sempre passou a ter uma colocação cada vez melhor no ranking nacional. Depois da faculdade de medicina, na qual eu estudei de 60 a 65, como disse há pouco, eu fiz, além do curso de direito, eu fiz um curso de mais de um, mais um ano na faculdade de direito de Curitiba sobre legislação trabalhista, o que me valeu para as minhas atividades futuras, atividades empresariais e, mesmo no dia a dia, como brinca-se hoje em dia, ninguém pode viver nos dias de hoje sem ter um advogado por perto, tamanha as artimanhas que existem nos meios que nós frequentamos. Eu fui interno da Cruz Vermelha brasileira nos anos de 63, 64, 65, quando o pronto-socorro municipal era localizado no hospital da Cruz Vermelha, depois que ele foi para o hospital do Cajuru. Cabe citar que nesse tempo o pronto-socorro municipal que atendia a Curitiba inteira era sustentado, apoiado e dirigido pela minha família, pela família Taíde, que prestou inúmeros serviços à comunidade curitibana e à região metropolitana. Fiz dezenas de cursos de extensão na área médica, participação de dezenas de congressos, simpósios e conferências e entre 66 e 68 me especializei em oftalmologia na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital São Geraldo, sob a direção do nomeadíssimo, renomadíssimo professor Hilton Ribeiro da Rocha, que foi considerado um dos cinco melhores oftalmologistas do mundo. Tive um convívio com ele muito profícuo, ficando lá por quase três anos, dando meus primeiros passos na área médica oftalmológica. Após o término deste curso de especialização, fiz algumas viagens ao exterior, onde, em visitas e estágios a serviços de Barcelona, da Inglaterra, Estados Unidos, eu pude aprimorar ainda mais as minhas atividades profissionais. universidades. Quanto à parte de magistério, eu fui professor assistente do também muito lembrado professor Joviano de Resende, no Rio de Janeiro, onde lecionei por mais de dois anos como assistente do professor Joviano de Resende. Aqui no Paraná, eu desenvolvi uma atividade interessante na área profissional médica, como médico responsável pelas usinas hidrelétricas de Segredo, Saltosório e Foz da Areia. Era a minha clínica que dava e deu durante a construção dessas usinas todo o atendimento oftalmológico àqueles milhares e milhares de trabalhadores que lá trabalhavam evidentemente e habitavam nisso. Foi um trabalho que sempre me agradou muito porque era uma oportunidade que eu tinha de estar sempre próximos aos operários, sentindo as suas dificuldades e também as suas alegrias. Eu fui médico também em Foz do Iguaçu, um local onde, curiosamente, a primeira cirurgia geral foi realizada por meu pai quando jovem, recém-formado morava em Foz do Iguaçu. Foi ele quem fez a primeira cirurgia em Foz do Iguaçu. Passam-se os anos em 1968 fui convidado por amigos para ir dar um atendimento em Foz do Iguaçu e lá realizei então a primeira cirurgia oftalmológica daquela região fui eu que a fiz. Isso realmente me deixa satisfeito por ter podido realizar isso e dar um pouco de mim àquela gente que na ocasião muito necessitava desde que há que se lembrar que não havia usinas, não havia hospitais. Havia um hospital, mas com condições precárias e havia a Casa de Saúde a Santa Casa Monsenhor Guilherme que depois foi fechado. Então a minha participação nesta ocasião a quase 800 quilômetros de Curitiba foi profícua e muito interessante. Fui médico também a convite dos doutores Walter Pecua já falecido e doutor Euclides Scalco fui médico da policlínica médico oftalmologista da policlínica de Francisco Beltrão onde por dois anos exerci as atividades de oftalmologista com muito sucesso eu posso dizer e uma região onde angarii muitos e muitos amigos um tempo tempo esse que me deixa com muita saudade. Atividades sociais eu fui membro fundador do Lions Club Centro Cívico mas por pouco tempo eu permaneci fui membro sou ainda mas fui fundador do Sindicato dos Médicos do Paraná na seccional de Curitiba fui presidente como disse há pouco da Sociedade Hípica Paranaense vice-presidente presidente do Conselho e em atividades associativas profissionais eu posso dizer que sou membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia tendo sido um dos redatores de sua revista fui membro sou membro ainda da Sociedade Francesa de Oftalmologia membro do Instituto Barraquer de Barcelona membro de várias entidades oftalmológicas em nosso país como a Sociedade de Retinavitra a Sociedade de Leis de Contato a Sociedade de Oveide e assim por diante fui fui presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia por três mandatos ocasião na qual eu posso dizer e vaidosamente digo foi quando a oftalmologia paranaense galgou degraus maiores mais altos na minha gestão ou melhor dizendo na nossa gestão porque não fiz isso sozinho mas fiz isso com os companheiros colegas de diretoria nós construímos inclusive a sede da Associação Paranaense de Oftalmologia excepcional sede com um grande auditório sede esta que tem nos servido até hoje e na Associação Paranaense de Oftalmologia eu criei o primeiro simpósio da Associação Paranaense de Oftalmologia simpósio este contados todos os anos que tem sido realizados estamos hoje na 38ª edição tornando-se assim somente abaixo das reuniões do Conselho Brasileiro de Oftalmologia a reunião de profissionais oftalmologistas mais antiga e posso dizer uma das mais profícuas do Brasil o Paraná deu exemplo através a APO Associação Paranaense de Oftalmologia deu exemplo ao Brasil como deveriam ser feitas as reuniões e os diferentes temas de nossa especialidade deveriam ser discutidos deveriam ser explanados e deveriam ser utilizados politicamente eu posso dizer que eu fui fundador do PMDB do Estado do Paraná ao lado de Maurício Fruite ao lado de Roberto Requião Silvio Sebastiani e de outros do BAB e de outros colegas que fundamos o partido e discutíamos brigávamos na época do no tempo da ditadura do Brasil no tempo do época de chumbo do Brasil e nos opunhamos as barbáries que haviam barbáries que praticamente se repetem porque hoje as barbáries que nós estamos vendo fazem quase que paralelismo em que pese não haver assassinatos mas quase fazem um paralelismo com aquela época triste da nossa vida política eu fui casado em primeiras núpcias com Maria Lúcia Locke de Ataíde que me deu dois filhos e em segunda núpcias com Elizabeth Merleste de Ataíde como disse anteriormente um casamento este que perdura há 26 anos com muita paz muita alegria e um convívio familiar muito grande inclusive com aqueles seis netos que eu citei há pouco que me deixam muito feliz e são como filhos sanguíneos não só netos por afinidade o momento atual o meu um bom momento atual eu exerço a medicina exerço a medicina como se recém formado fosse quando saio de manhã para o meu consultório é como se fosse a uma festa a um baile de tamanha alegria que eu tenho em ir ao consultório e quando consigo sanar alguns males curar alguns doentes isso realmente me deixa num regozijo total então é um momento atual de muita realização profissional continuo participando muito dos congressos e como atividade maior quanto a atividade maior na área médica eu cito que fui diretor social da academia paranaense de medicina vice-presidente da academia paranaense e hoje sou o presidente da academia paranaense de medicina academia esta que reúne os maiores expoentes da medicina do Paraná tenho uma leve passada ainda pelo aspecto empresarial tendo feito algumas construções inclusive um prédio e tenho sou dono hoje de um hotel fazenda que me dá muita alegria porque é um hobby é um hobby que eu possuo e onde eu passo posso passar meus fins de semana enfim em rápidas pinceladas resumidamente essa esses foram meus 74 anos de vida enfim eu sou um brasileiro um brasileiro que acredita no Brasil um Brasil um Brasil melhor com gestores honestos com sentimento cívico e amor a nossa terra muito obrigado a nossa terra a nossa terra